Juntando dinheiro pra comprar seu micro? Me poupe! Leve agora e pague Fácil Fácil na Quebex Computador Intel Supermáquina com gravador de CD Por apenas R$ 939 Ou Fácil Fácil em 24 vezes Quebex Computadores Seu micro Fácil Fácil Tem camarotes Tem festas Tem blocos Tem alegria Se tem carnaval Tem Axé Mix 32810400 Axé Mix.com.br Promoção Bagdá 10 anos Tapetes originais com certificado de autenticidade Mantas e objetos de decoração A hora é agora Aproveite, são poucos dias Esta é a sua oportunidade Bagdá Alameira das Espatódias 3342-4006 Vem no meio da folia Tem um camarote É o camarote da Axé Mix Por aqui o carnaval vai e volta É onde se encontram os principais trios e estrelas Vem ali, na esquina do carnaval Na Casa de Itália Pra você curtir o melhor do carnaval Num lugar sem igual Camarote Axé Mix Na Casa de Itália Vendas Axé Mix Em meus 60 anos Eu descobri que a gente bate Apanha Cai Levanta Sofre Quando é preciso se afasta Avança Luta Quando quer Consegue Busca Vence E se não sabe Aprende O tempo acumula histórias A maneira como crescemos Os caminhos que percorremos O tempo não se define Mas é aquilo que se faz dele Que define você Educandale Juvencio Terra Há 60 anos Crescendo e educando A Faculdade São Camilo Traz mais uma novidade para você É o curso de enfermagem E para que você tenha Uma excelente formação A São Camilo investiu Em modernos laboratórios E salas de aula Com equipamentos de ponta Aqui você vai encontrar Professores capacitados Com uma longa experiência Que só uma faculdade Com 52 anos de tradição Pode oferecer Venha fazer enfermagem Ou administração Na faculdade que cresce Para fazer você crescer São Camilo 32487133 Dia das mães é uma coisa Há 3 anos eu ganhei um presente Um liquidificador A Nels adorou No ano retrasado Uma batedeira Ai quem gostou Foi o Mauro Meu marido Bolo todo dia No ano passado Um tal de multiprocessador Que eu nem sei até hoje Para que servem Aquelas mil funções Será que meus filhos Vão acertar esse ano? Eu quero presente Trampolim Mãe está sempre na moda Presente do dia das mães É na Trampolim Amargosa Caruaru Esplanada ou entre rios A gente veste trampolim Campina Grande Jaguacuara Jequié e Bicuí Quem não vai de trampolim? Piritiba, Amargosa Cruz das Almas Ou Ilhéus Todo mundo é trampolim Euclides, Santo Antônio De Jesus Serrinha ou Bonfim Vista sempre trampolim Pra onde quer que você vá Vista trampolim Quando pensamos em fazer faculdade Devemos procurar uma ótima estrutura e bons professores Que irão nos preparar para o mercado de trabalho Embora todos queiramos ter sucesso No curso superior Devemos agregar valor não só a produtos Mas sobretudo ao ser humano Afinal, cursar uma faculdade não é apenas conseguir um diploma É ter consciência de que muitas pessoas dependem do seu sucesso Você precisa estar preparado Vestibular Faculdades Polifux Inscrições até 22 de junho Vinha viver o melhor filme de sua vida Ao lado da rainha Daniela Mercury no bloco crocodilo O cenário, o circuito Bar Rondina Onde você viverá cenas inesquecíveis Cumpre o abadá do crocodilo E ganhe um novo DVD de Daniela Mercury Daniela, só no crocodilo B، é melhor carreira Bássaro Ar wasn't Que o nosso agradecimento E ganhe um novo分鐘 O discípulo